E aí galera, Conrado falando e estamos aqui para mais um episódio de Casper e eu acho que eu sei o que eu vou fazer nesse vídeo. Eu não vou fazer aviões não porque eu vi as peças que eu tenho e não tem nada muito especial assim para eu fazer alguma coisa muito diferente daquilo que eu já fiz. Eu só consigo fazer aviões pequenos ainda. Então nós vamos pegar um laboratório orbital desse, vamos fazer algumas modificações para melhorar o controle desse troço e mandar ele para a lua, para a primeira lua. Vamos mandar ele para a Moon. Para isso eu vou precisar de dois cientistas aqui. Então pelo jeito eu vou precisar contratar cientistas. Karuki e Franena. Serão duas mulheres. Vocês duas serão enviadas para a Moon para ficar em órbita igual aquele que a gente tem em volta de mimos para fazer experimentos. Eu não vou colocar Faring porque eu já voei um foguete desse aqui antes e a gente viu que ele voa tranquilo. Eu vou colocar no entanto RCS. Deixa eu lembrar aqui onde fica. Aqui. Fazer só algumas pequenas modificações para garantir que eu consiga controlar essa bagaça no espaço. Eu não preciso muito do RCS nele porque eu não vou estar levando ele para encontrar nada. Nenhum outro foguete. Mas, em compensação, eu posso usar esse RCS para reabastecer o Lander. Porque eu vou fazer um Lander para ir para a lua. Será um Lander diferente. Enfim, vou terminar as minhas modificações aqui e eu volto com vocês para o lançamento. Ok, eu fiz algumas modificações no foguete. Como eu coloquei mais painéis solares. Os controles do RCS. Eu coloquei essa escada aqui para ajudar os cientistas a saírem e irem aqui para cima. E acho que foi só isso. E vamos lançar. Lançar para Moon costuma ser mais fácil do que lançar para Mimos porque não tem inclinação. E como esse negócio tem combustível para chegar até Mimos, com certeza ele vai chegar em Moon. Então, vamos lá. As nossas duas cientistas aqui, apreensivas, com o balanço do foguete. Mas vamos torcer para que eu não perca o controle desse bicho aqui muito fácil. Eu não sei ainda se nesse vídeo eu vou só enviar isso daqui ou se eu vou tentar já pousar com um foguete em Moon. Eu posso tentar. Mas eu estou achando que eu não vou conseguir trazer ele de volta. Porque sabe como é, né? A gravidade lá é muito mais forte do que em Mimos. Eu ainda não sei se eu dou conta. Ok, o primeiro conjunto de foguetes. Vamos largar. Continuar a nossa viagem. Lembrando que eu não vou tentar nem inclinar até eu chegar a uns 20 mil metros. Eu espero que as coisas que eu adicionei não tenham colocado peso demais e acabem fazendo com que esse foguete não consiga mais chegar até a órbita. Eu podia ter trocado esse tanque aqui por um tanque daqueles laranja, né? Mas deixa esse logo. Vamos ver até a altura que eu estou conseguindo chegar. 20 mil metros. Elas não parecem muito contentes. Calma, minha querida. Você vai chegar bem lá. Eu coloquei o RCS aqui porque... Às vezes já no... No espaço fica difícil controlar esse foguete. Porque ele é muito pesado. Mas eu coloquei também uma Reaction Wheel aqui. Pelo jeito está sendo o suficiente para... Controlar ele. Ok, agora vamos tentar fazer essa órbita. Ok, Houston, temos uma órbita. Maravilha. Eu estou achando que eu vou ter que jogar esse pedaço fora. Enfim, então vamos... Deixa eu ver aqui... Aqui. Vamos já preparar a nossa manobra para a Moon. Eu não preciso nem colocar como alvo porque a inclinação já está correta. Deixa eu ver... 250 está uma altura boa já. Então vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. 200 mil, acho que tá ótimo, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 não, tchau. Tchau. Eu vou deixar ele ir produzindo. Vamos olhar, enquanto isso, o outro laboratório. De repente ele já produziu ciência o suficiente, pra gente fazer alguma coisa. Eu acho que eu preciso limpar esses debris que está no espaço. Ok, vamos olhar o laboratório aqui Eu estou com 21 pontos de ciência É pouco Vou deixar ele produzir mais Depois a gente tenta enviar Eu vou limpar esses debris Que estão por aqui E eu acho que é interessante Eu mudar Os nomes desses laboratórios aqui Porque laboratório orbital Só num Tipo assim, quando eu vou lançar Quando eu vou salvar, quer dizer, chamar laboratório orbital Beleza Agora Quando eu vou É Laboratório De Mimos Ou será que eu deveria dar um nome para essa estação? Que nome que eu vou Dar para a estação? Vou deixar que vocês decidam Vou colocar aqui Estação de Mimos Mas eu quero que vocês me deem Um nome interessante Principalmente que combine com a situação aqui De ele estar circundando uma lua Pequena Ah, mas como assim? Conrado Estação De Mimos Como você pode chamar? Sei lá Estação Apolo Alguma coisa assim Mas Apolo Lembrando que ele é deus do sol Não tem nada a ver com uma lua pequena E vamos mudar o nome desse daqui também Que por enquanto vou colocar a estação de Moon Mas Da mesma Não Foi para o Errado Da mesma forma que A estação que está em volta de Mimos Eu gostaria de um nome Legal para eu colocar nessa estação Laboratório orbital 2 Aqui Vamos dar um nome diferente Eu estou transformando em estação Porque isso vai ficar em volta da Da lua mesmo Vai ser uma estação E vai se chamar Estação De Moon Por que uma estação? Porque eu posso ir adicionando módulos Para esse laboratório E transformar em alguma outra coisa Futuramente Então agora vamos tentar fazer um Um lander Para pousar na lua Bom Primeiro Eu não faço a menor ideia Se esse negócio consegue chegar Até a lua E Menos ainda Se isso daqui Dá conta de pousar na lua E sair Eu estou arriscando tudo aqui Isso pode ser uma completa Falha no fim das contas Enfim Vamos Colocar Mais um estágio aqui Só por precaução Opa Esse aqui Ok E vamos salvar ele Como lander 2 E vamos Testá-lo Lembrando que isso aqui Como é Não tripulado Eu não estou muito preocupado Com a sobrevivência desse Foguete E eu vou testá-lo aqui E eu vou testá-lo aqui Com vocês Vamos colocar na manhã Seguinte E Ok Agora a gente vai lançar E Força total Boom É pelo jeito Essa carga Está muito mais leve Do que As outras que eu lancei Parece né Não sei Vamos Vamos ver Se ele chegar lá Com o tanquezinho Que tem nele cheio Eu já pouso direto Na lua E Depois eu tento Voltar Vamos torcer Para que isso funcione Ok Primeiro estágio Eu coloquei A Nossa Já passei A barreira do som Estou com medo De superaquecer As coisas Estou indo muito rápido Deixa eu ver Que altura Eu já estou chegando Aqui 33 mil Estou quase Chegando em Mach 2 Começa a inclinar Bem de leve Eu coloquei A Main Sale Aqui Eita Que eu já estou A quase 100 mil Está muito potente Meu amigo E quando eu sair De atmosfera Eu já tenho que Abrir isso daqui Que eu corro O risco De ficar sem energia Eu coloquei Pouca bateria Nessa Nesse negócio Liga o RCS Segura Ah O RCS Está só ali dentro Ih Diacho Vamos esperar Sair de órbita Eu devia ter colocado Um tanque de RCS Aqui também Para ajudar A controlar Isso daqui Mas enfim Ok Vamos começar A nossa manobra Quando eu chegar A uns 80 mil Já Eita Porque ele está tremendo Ok Estou formando A minha órbita Essa Essa turbina É muito potente Só que ela também Gasta muito combustível Ok Eu estou subindo muito Ih Olha lá Acho que a turbina Não vai conseguir nem me colocar em órbita Apesar dela ser Super potente Ela vai gastar todo o combustível Que eu coloquei Não conseguiu Maravilha E ainda sobrou um pouquinho Para tentar me jogar até a lua Ok É bom que eu já estou no caminho E eu já posso Fazer assim Vamos lá Ok Deixa eu abrir aqui Porque eu não preciso mais Dessa fairing E vou abrir aqui Os meus painéis Solares Ok Como eu não sei Se essa turbina Tem combustível suficiente Eu vou lançar ela um pouquinho Ah Já está atrasado Droga É Não vai sair bem como planejado Mas Eu já devia saber Que eu ia precisar fazer isso E Ok Consegui um encontro Pelo jeito eu estou indo direto para a lua Vamos arriscar Quero clicar aqui Vamos arriscar então Vamos tentar pousar esse trem Com esse tanque extra Que ele está Esse tanque da Rocomax Acho que eu dou conta de pousar Voltar Já é outra história Ok Eu estou em trajetória De pouso Sei lá O que vai virar Disso aqui Eu esqueci de colocar Umas lâmpadas aqui Eu devia ter colocado Enfim Vamos esperar Vamos começar A nossa frenagem Vamos lá Não me importa Onde eu vou pousar Porque eu não explorei nada Da lua mesmo Estou tentando diminuir Bastante a minha velocidade Horizontal Só para garantir Uma queda Mais controlada Ok Eu vou cair No maior bioma Que tem na lua E Beleza Agora vamos tentar Pousar esse negócio Vamos tentar uma queima Suicida Se vai funcionar Eu não sei Mas espero que sim Acho que eu já falei Disso antes Mas para quem aí Talvez não saiba Queima suicida É quando você tenta Frear No último momento E não foi no caso Porque eu ainda tenho Mais alguns 4 ou 5 mil metros Para seguir Mas como eu não estou Especialista nisso ainda Eu tento nem arriscar muito Lembrando Isso aqui é não tripulado Então eu vou fazer Os experimentos no chão Para depois levar Para o laboratório Ok Já estou vendo A sombra Vamos tentar Uma queda controlada Aqui Pelo jeito Eu vou pousar Com essa turbina Aqui E eu vou acabar Tendo combustível Aqui Então eu vou levantar Voo com ela De novo Não sei se isso Vai funcionar Mas espero Que funcione 4 metros por segundo E Tentar manter A posição Vamos fazer Os experimentos Rápidos Aqui Opa Ok É só isso Que eu consigo fazer Com o drone E aí Vamos Lançar ele De volta ao espaço É Com RCS Eu não consigo decolar Vamos lá Pelo menos Usando esse resto De combustível Aqui Eu consigo Fazer ele voltar A órbita E ainda Encontrar Isso daqui Hum Mais ou menos Eu vou precisar Manobrar bonito Aqui Para mudar A direção Que eu estou Eu estou confiante De que pelo menos Voltar até o laboratório A gente consegue Agora Pousar de novo Na lua E voltar Eu já estou Começando a duvidar Porque eu acho Que eu coloquei Muito pouco combustível Aqui Mas vamos lá Vamos ligar ele Aqui Esperar ficar Na inclinação Correta E Desliga Beleza Ficou meio Ruizinho Aqui Mas já é Alguma coisa Estou com uma inclinação Pouca diferença Agora eu preciso Fazer Aproximar Essa Essa distância Aqui Vamos ver o que eu consigo Fazer aqui Na periápise Ok Agora vamos deixar Dar umas voltas Para Ver se eu consigo Um encontro Lembrando que Isso daqui Não faz parte Daquele problema Que eu disse De Acabar sendo Trapassa Porque Né Eu estou fazendo Isso Para poder Manobrar E não Para E não Para gerar Ciência Lógico que Manobrando Eu vou acabar Gerando um pouco De ciência Lá no laboratório Mas não é Essa a intenção Ok Consegui um encontro Haha Era só isso que eu queria Aqui eu vou estar o que? 4 km Ótimo Vamos deixar ele chegar ali E agora a gente começa a frear Com relação ao nosso alvo Para acertar as nossas órbitas E aí Eu vou começar a me aproximar Dele Opa Uma aproximação de 3,5 km 2,2 km 2,2 km Deixa eu ver Como é que eu dou De combustível É Então Vamos lá Então Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 400 metros 100 metros ótimo 1 2 2 Ok, 100 metros, então a gente vai... Agora, tentar a nossa aproximação, vamos ver quando ele começar a se afastar novamente, ok, vamos colocar ele na direção do alvo. Vamos deixar isso aqui ligado só para eu não me perder quanto ao meu combustível. E vamos fazer a aproximação agora usando a RCS. Uhum. O nosso pequeno lander trazendo informações preciosas para o laboratório. Ok, agora a gente vai tentar ajustar isso aqui. Eu preciso trocar aqui para soltar isso. E agora aqui, esse será o nosso alvo. E eu quero controlar daqui. Ótimo, nós já estamos virados para o alvo, mas não vai ser muito interessante eu tentar acelerar com essa inclinação. Então vamos tentar mudar um pouco a nossa inclinação aqui. E agora vamos usar o RCS para tentar chegar lá. Deixa eu ver, colocar Locked para eu saber a parte de cima e a parte de baixo. Ok. Vamos mudar um pouquinho para cá. Agora vamos lá. Com o RCS. A gente tenta vir aqui. Acho que eu estou indo muito rápido inclusive. A gente tenta vir aqui. A aproximação mesmo estando torto. Isso não vai dar muito certo. Mas vamos lá. Um metro por segundo eu estou indo muito rápido. E... Segura. 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 Ok. Vamos virar. Está mais ou menos certo. Opa, virar, vamos fazer assim, opa, muito rápido. Ok, estou indo devagar e estou indo na direção certa, vamos ver se ele vai conseguir acoplar desse jeito. E... acoplei, haha! Agora eu vou pegar os dados que eu tenho ali, deixa eu ver se daqui eu consigo pegar. Não, mas daqui eu consigo transferir. Vamos rever os dados aqui, ó. Ah, que agora eu vou lotar isso daqui de dados, hehehe, maravilha! Deixa eu ver, agora está desse lado aqui, está do lado escuro. Vamos guardar, vamos rever esses dados. Não, eu quero... ah! Aqui. Cancela, rever o dado, vamos colocar mais dados aqui. Já estou quase enchendo ele já. Cadê o termômetro? Está aqui. 380. A gente espera ele terminar de processar os dados. 440. Se o Gu tiver mais do que eu tenho de dados liberados ali, eu nem coloco. Que droga, está difícil de enxergar aqui. 50. Maravilha, eu duvido que esse negócio consegue pousar na lua e voltar, mas pelo menos eu consegui um monte de dados aqui já. Vamos reabastecer? De qualquer forma, né? Agora, eu preciso pegar todos esses tanquezinhos e reabastecê-los também. Ótimo! Agora vamos transmitir daqui os pontos de ciências que a gente já tem aqui. E aí eu vou transmitir lá da base em mimos também. Da estação, né? E eu vou ver se sobrou tempo e o que mais a gente pode fazer nesse vídeo. Vamos ver quantos pontos. Só isso? Eu jurava que eu tinha transmitido mais pontos de ciência. Estação de mimos. Eu não devia ter usado o cedilha e o acento. 121 pontos de ciência aqui. Vamos transmitir a ciência. Lembrando que eu ainda posso mandar um foguete tripulado aqui. Ou não tripulado mesmo, né? Não, tem que ser tripulado. Para eu coletar todos os dados que estão aqui e levar lá para o planeta também. E... Ok, agora eu vou ver se tem mais alguma coisa que eu posso fazer nesse vídeo ou se eu vou terminar ele por aqui. Bom, então o que eu vou fazer vai ser pegar esse lander aqui e testar ele de verdade. Mandar ele aterrissar em moon e ver se ele consegue aterrissar e voltar. Eu acredito que não, mas como ele é um lander não tripulado, eu não vou ter tanto problema assim por destruir ele. Deixa eu decidir agora onde que eu vou pousar. Vou tentar pousar nessa cratera aqui. Ótimo. Então vamos separar aqui. Separando aqui. E agora vamos usar essa bagaça aqui para pousar lá. Vamos usar só o RCS para tirar ele de perto da estação. Pronto, está mais ou menos bom. Agora vamos lá. Eu vou querer pousar ele... Vamos tentar pousar ele naquela cratera ali. Pronto. Vamos colocar ele aqui. Pronto. E vamos tentar tirar ele de órbita usando o RCS. Não está gastando. Eu tenho que começar. E aí eu aperto M. Pronto. Pronto. Nem assim está funcionando. Bom, vamos ligar então a turbina mesmo, vai. É bem devagar. E... Eu acho que esse foguete não volta de lá de jeito nenhum. Ok. Agora vamos... Testar. Ei, 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 ei. Vamos lá. Vamos deixar chegar... Até uma certa altura. Deixa eu desligar o RCS. Estou indo na direção certa? Estou. A cratera está bem embaixo de mim mesmo. Vamos tentar diminuir a nossa velocidade. Usando o RCS. Olha, ele freia muito devagar usando o RCS. Não é igual em mim, mas que só o RCS já faz uma grande diferença. Mas a gravidade de Moon é muito mais forte. Não adianta ficar gastando o meu RCS. Acho que eu só vou conseguir pousar. Se eu conseguir decolar de novo, eu acho até que essa turbina não tem nem força suficiente para levantar essa... Esse lander. Mas vamos tentar. Vamos tentar uma queima suicida. Lembrando que se ele explodir no chão também não vai fazer diferença nenhuma para mim. Quer dizer... Vai, né? Mas... Ah, eu esqueci de resetar. Ah, não tem problema. Nem ligo. Deveria ter passado os experimentos lá para... Para o laboratório. Ok, vamos ver se eu consigo frear. Ah... Acho que eu não vou nem conseguir frear a tempo. Não? Perdi. Acontece. Fazer o que, né? Então, galera. Eu estou com 200 pontos de ciência aqui. E eu não tenho certeza sobre o que eu devo liberar. Bom, eu vou liberar esse aqui. Só para ter as cabines maiores. E aí a gente vê o que eu... No próximo vídeo eu vou tentar fazer um lander diferente que consiga ir para a Lua. Tá difícil. Mas a gente uma hora consegue. Então é isso aí, galera. A gente se vê na próxima. Falou! Tchau!